É isso aí galera, programa Monster Rock, fazendo a cobertura do Itacibahai de GP Ravelha. Estamos aqui com o Arthur de Garça, ele foi o segundo colocado de 100KM. Arthur, primeiro para avisar você, cara, 100KM não é fácil, você vê a cara de cansaço que vocês estão, chegaram aí num ritmo bem frenético. Conta um pouquinho da prova pra nós, Arthur, como que foi pra você? Então, ali, logo no começo da prova, eu, Fiotão, Tijolinho, mais um atleta, conseguimos abrir ali um gap do pelotão. Em algumas partes ali, bem esburacadas ali, mais técnicas. E a gente veio fazendo um trabalho ali, revezando, o que a gente, em três atletas, um atleta acabou ficando no ritmo que a gente colocou. Eu, Tijolinho e o Fiotão viemos revezando até o quilômetro 80, onde a gente entrou em uma mata ali, eu acabei entrando na frente e a mata era mais técnica um pouco, consegui ali abrir um gap. Eu e o Fiotão conseguimos ali abrir um gap do Tijolinho e acabamos ali os 10KM juntos e trazendo a decisão aí pro sprint final. O Fiotão acabou levando a melhor aí, totalmente o mérito dele, mas foi uma prova sensacional. O ritmo frenético do começo ao fim, uma ultramaratona igual essa com 31 de média de mountain bike, não é pra qualquer um não, não é fácil não. Então, parabéns aí à organização pelo evento. Muito obrigado a Deus por toda a proteção durante o percurso. A minha patrocinadora social, PPA Brasil, minha fisioterapia Itamilena, Deletro, Full Time e Marmoraria Simões. Obrigado a todos aí. Arthur, antes de encerrar aqui, vamos fazer uma preparação aí nos treinos, uma semana antes de uma prova. A gente pegou aí um pouquinho de calor hoje aí, muito vento. Como que você se prepara para uma prova aberta, Arthur? Então, pra quem vai correr uma ultramaratona, é muito importante na semana da prova a pessoa fazer uma, carbar bem, se alimentar com bastante carboidrato. Nos dois dias ali, antecedentes da prova, hidratar bem com vários tipos de líquido, não só água. Um getoreide, uma água de coco, um isotônico, né? E fazer treinos ali nas zonas baixas também, na Z2, que é aquilo que a gente fala, treinar não é só pancada, né? A gente também precisa andar devagar pra andar rápido. Então, pra quem quer andar bem uma ultramaratona aí, os treinos de Z2 são muito importantes. Na semana da prova aí, fazer uma alimentação com bastante carboidrato. E nos dias aí, dois, três dias antes, fazer uma boa hidratação. Bacana. Valeu, Arthur. Parabéns aí. Bom descanso pra você e parabéns pela prova. Obrigado. É isso aí, galera. Arthur, é o vice-campeão. Taciba Ride, Ripei Raveli, aqui em Taciba. Parabéns, Arthur. Andou demais aí. E parabéns a todos os patrocinadores que apoiam o Arthur aí nessa jornada. Grande abraço, Arthur. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.